Apesar de voltar ao cargo de prefeito, Silvio Weber segue respondendo uma investigação do Ministério Público e um processo de cassação que está em andamento na Câmara de Vereadores de Itaara. Os ânimos, contudo, eram otimistas no retorno à Prefeitura. Logo cedo pela manhã, cerca de 30 apoiadores aguardavam o político em frente à Prefeitura. Uma hora depois, ele chegou no local. Silvio Weber foi recebido com entusiasmo e cumprimentou a todos. É um momento muito importante, aguardado não só por mim, mas pela grande maioria do povo de Itaara e da região. O povo sempre acreditou que a gente iria dar a volta por cima, porque o meu afastamento foi uma grande armação política. Eu saí daqui dizendo isso e volto reafirmando que foi uma grande armação política. Não existe nada, não tem uma vírgula de prova de alguma irregularidade. Essa situação do pedido de cassação foi do mentor de toda essa situação, que foi o ex-presidente da Câmara. E eles, num ato de desespero, já sabendo que não tinha mais nada em Porto Alegre para me manter afastado, então eles partiram por um último ato de desespero, que foi pedir a minha cassação. O chefe do executivo foi afastado em novembro de 2022 por supostas irregularidades na Prefeitura de Itaara. Dentre as denúncias, estava um desvio de verba pública e superfatudamento de licitações. Silvio Weber sempre negou as acusações e alega, até hoje, que sofre perseguição política. O prefeito Silvio é muito incisivo nessas questões aí, e o que a gente sempre pede para ele é a verdade, porque a defesa precisa saber a verdade em todos os atos do processo. E o prefeito Silvio sempre pautou muito dizendo que ele é inocente, e que ele cercou de pessoas erradas naquele momento e que usar, vamos dizer assim, o nome dele. Por ele ser o gestor do município, lógico que muitas situações caíram sobre ele, que não seriam atos praticados por ele. Torcer com que tudo dê certo agora, que ele consiga reassumir o cargo dele, fazer o que é necessário para a população da cidade, que precisa, e seguir, lógico, respondendo os processos dele. O prefeito ainda fez um discurso rápido. Na oportunidade, chamou o amigo e também político José Farré para falar os presentes. Estou aqui como cidadão, como morador, e dizer o seguinte, e como amigo, que eu quero te reavivar de dizer que a gratidão é a memória do coração. E apesar da amizade de vocês, de todo o apoio que o senhor relatou que o padre Silvio lhe deu, o senhor, então, a partir dos últimos desdobramentos do processo, acredita na inocência do padre Silvio? Eu acredito. Eu acredito. Porque nesse período, eu não sou jurista, eu não sou advogado, mas eu acho o seguinte, talvez, olha, se hoje na casa da gente a gente não sabe o que acontece, muitas vezes, imagina numa prefeitura, imagina num estado, imagina numa nação. Compreendeu? Quer dizer, eu acho e tenho absoluta certeza que aqui o que precisa mais do que nunca é uma paz. Na volta para a prefeitura, Weber e a vice-prefeita Salete Desconzi assinaram o documento que valida o retorno do político. Depois, o prefeito e os presentes fizeram uma oração para marcar o encerramento do ato e dar início às atividades políticas. Obrigado. 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 Obrigado.